Fala meus filhos, meus cerejos! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Lucky Block aqui no canal! E aí, galera? E aí, galera, como vocês sabem, é hora da verdade. Quem viu lá o vídeo de S-Glush, viu. Quem não viu, vai ver. Porque agora a gente vai descobrir quem vai ser o grande campeão da batida de Lucky Block. Então, bora lá, time Cherry. Todo mundo se prepara e partiu! O que você falou, S-Glush? O que você falou? Deixa seu like! Ah, isso mesmo, galerinha. Deixa seu like lá com o outro. Tô pronto, Cherry. Uai, então vem pro fight. Posso cantar uma música, Cherry? Não. Essa família é muito unida. I'm a banana. I'm a banana. I'm a banana. Galera, se você não viu este vídeo... Veja. Sério, foi no meu. Gente, muito bom. Nossa, foi chato que travava, Manicratch. O último vídeo foi muito bom. Muita bala, muita bala. Não, não. Muita bala, muita bala. Quem não viu ainda, este aqui é o Lucky Block TNT. Ele só explode nessa vida. É, galera, este aqui vai ser só explosion. Explosion in my motion. Só esplosiana. O que é isso? Isso aqui é bom? Não. Mas é o que temos por enquanto. O que é bom nesse Lucky Block aqui? Mano, galera, não baixe esse Lucky Block. É que ele é muito perigoso. O arco e flecha é que eu te matei na última partida. Mas agora está acontecendo outra coisa aqui, Cherry. Só uma coisa que eu vou te falar. Que isso? Que, 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 que? Isso daqui é aquilo? Será que isso é aquilo? Ah, não. Ah, não. Cala a boca. Não, 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 não. Não, não, não. Uau! Ai, TNT. Mano, TNT para todo lado, Shell, hein? Tá desgosto. Ó, tá imenso. Ô, tá... Vai morrer na minha mão. Eita. Nossa, Tiago, que grossa. Nossa, tô quase sem lugar para abrir as Lucky Block, porque tá tudo explodido. Ô, bota no passivo, que é pelo amor de Deus. Sim, senhor. Obrigado, moço. Ô, moço. Obrigado, senhor. Não! Nossa, velho. Para! É melhor. É só explosão nessa bodega véia. Ah, lá, mas... Não é. O Tia Jô está reclamando que o Lucky Block... De novo! Ô, Tia, não. Você botou o TNT... Não, você botou o TNT do azar para mim. Tá doido? Não, pode admitir, Cherry. O que era se eu tivesse essa coragem? Velho, só tem TNT nessa bodega véia. Meu Deus, ninguém achou uma dessa ainda. Obrigado, obrigado, obrigado. Gente, olha que linda. Eu queria ela na vida real, mano. Que coisa mais linda, mais cheia de casas. Que coisa mais linda, nananana. Essa, a minha que eu desgostei. Tem inveja. Isso aqui não é nada perto disso aqui. Bom, Cherry, eu tô pronto. Bem mal, mas tô pronto. Ai, você tem coisa. Estou prendendo. Eu estou indo. Estou indo. Deixa eu testar isso daqui. Galera, deixa seu like se você está torcendo pelo Jazz Ghost. Não, galera, deixa seu like se eu estou torcendo pela Cherry também. Pela Cherry também. Não? Eu não vou torcer pelos dois, não? Não, mas quem está torcendo pela Cherry, deixa o like. E quem está torcendo pelo Jazz Ghost, deixa o like também. Comenta aí, então. Comenta aí. Estou torcendo por quê? Não! Vai, Cherry. Meu Deus, meu Deus. Não, você não tá entendendo. Tô aqui brincando. É muito doido isso aqui. Não! Nossa, Jazz Ghost. Ai, tá falando muito. Nossa Senhora. É bom você estar muito a pé mesmo, viu? Ai, eu tô muito emocionada. Que coisa mais esquisito? Que isso? Sai daqui, bicho. Estou indo para la arena, children. É bom você estar preparado. Nossa, foi bom eu ter visto isso antes. O quê? E agora? Eu peguei o arco e flecha do azar. Nossa, mas ia dar ruim para nós dois, chota. É, mas eu não quero morrer, não. Explosão, explosão. Oi? Eu não tô bem protegida, não, mas... Ah, ali eu. Eu tô com só o peitoral descapacidade. Esse chest plate é muito bom. Você quer um? Eu tenho dois. Legal, bem louco. Não acredito nisso, Cherry. Eu posso só comer uma parada? Eu tô com fome, velho. Pode. Peguei uma comida aqui, rapidão. Se você quiser pegar também para você. Eu peguei carne, não peguei a maçã não. Obrigada. Uai, minha vida é... Minha fome recuperou. What? E aí minha carne sumiu. Toma aqui a comida para você. Jazzinho. Galera, quem lembra do jazzinho lá na série 1.3? Bora, Cherry. Não tô vendo gracinha. 3, 2, 1. Vai. Ah, não! 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 Ai, que ganhei! Como é que ele matou tão rápido? Ah, velho. Jazz Goat foi despachado pela Cherry. Despachado o quê? Qual que... O que é o seu? O seu... Ah, não. Jazz Goat, volta aqui. Eu quero testar meu outro brinquedo. Não acredito nisso. Que armadura boa essa, hein? Nossa, armadura... Você costuma acertar aí, ó. Você viu isso? Você viu isso? Mas você tá bravo? Eu só queria testar isso aqui, ó. Então tá bom. Nossa senhora. Não, vem cá ver a minha espadinha. Cadê? Não, já me matou. Você nem viu como é que ela é linda. Eu vi que ela é linda. Vamos para a próxima partida. Não quero papo, não. Então bora, galera. Bora ganhar. Porque se a gente ganhar agora, a gente ganhou. Porque o Jazz Goat ganha só um, ganha dois. Eu vou dizer que vocês entenderam, né? Então... Eu tô ferrado. Mas você tá bravo? Cala a boca. Tadinho. O que eu estou fazendo? Nem sei escrever mais. Estou nervosa. Nossa senhora. Spawn... Meu Deus, meu ZZ tá... Gamehull zero. Galera, só lembrando. Eu fico aqui pagando de estressado, mas é só para o vídeo ficar intercrito. Mentira, gente. Ai, que droga. Fico bravo de verdade. Nossa. Que bom. Desculpa, acho que o que você explodia. Eu comecei a abrir meus aqui, bloco. E agora? Por que você tá me acusando? Eu explodi tudo aqui. Nossa, eu tô com o kit completo da armadura mais lixo de... Ah, mas eu não sei se ela é muito boa. Só sei que ela... Gente, olha que bonitinha. Toda de TNTzinho. Eu sei que ela explode. Nada como um dia após o outro. Ah, pronto. Jerry, posso te falar um negócio? Quero. É bom você arrumar a arminha. Arminha? É. Você conseguiu ela de novo? Não. Que não? Eu não consegui a arminha. Não, eu não consegui a arminha. Aquela arma. Só tô te falando. Mas que é bom você arrumar a arminha, é bom. Por quê? Porque se eu passar a lambida... Que isso? Você vai ver. Olha a cabeça. Ai, Jerry. Ó, Jerry. Eu vou botar uma parada aqui. Mas é uma leve chance de crashar o Minecraft. Não, crashou não. Ai. Ok, ok. Eu tenho medo de... Ah não, as coisas não estão muito bem, Jerry Land. A gente pode recomeçar esse take? Ah, tá bom. Falando... Nossa, TNT. Só porque as coisas estão mó boas em universo de Jeff. Nossa, é um guest louco aqui? Oi, oi. Tô rápido aqui, viu, Jerry? Oxe, cadê? Ah não, eu perdi o item. Ah, não acredito. Sério? Não, eu perdi o item que eu ia conseguir agora. Mas não, não, não. O principal não tá aqui ainda comigo. Esquenta não. É o quê que é? Não vou te falar, não. Deixa eu ver se esse aqui presta. Eita. Não, é isso aqui. Presta. Ah, não. Ah, velho. Eu não acredito que eu perdi o meu vídeo. Ah, não, mano. Que droga. Ah, não. Eu tô chateado. Ah! Ia explodir mesmo. Pronto, Jerry. Estou brando. Ah, não. Não, mas eu não tomio maravilhas não, Zé. Relaxa. Ah, não. Vem alguma coisa boa. Ah! Sabor! Que isso? Ah, não. Nossa, por um segundo eu achei que eu tinha bugado aqui. Não, olha isso, cara. O tanto que explodiu aqui. Em Sherylane. Nossa Senhora. Em Sherylane. Arena. A arena tá... Ah não, é, estourou mesmo, agora que eu vi E agora? Eu não sei Qual que é a boa... Essa aqui brilha, né Vão ficar com a que brilha? Vão ficar com as duas Ai, ai, eu tô aqui de boa Esperando a Cherry Com o meu capacete do futuro Ai, capacete do futuro É o Steve Maga Nossa, você falou igualzinho mesmo Galera, quem de vocês aí assiste Irmão de orel, é uma da hora Irmão de orel, é irmão de orel É irmão do Nick também Ah não, de esgote Que bonitinho o coelho Coelho abacate Tá saudável Fazer cocô bonito Fazer cocô bonito Ah não Não tem nada, nada Não tem nada A day after the order Ah não Ah não Tá, mas se você ganhar essa Ainda tem mais uma Temos uma quinta É Deu uma lagada aqui É claro Você explodiu os treinos aí Desculpa Eu vi Cheguei Oi, Sherry, tudo bom? O unicórnio Caraca Era a mesma unicórnio Então vamos, né Nossa, cuidado, Sherry Isso Três, dois, um Valendo Valendo Tá valendo Tá valendo Nada como um dia após o outro Quê? A minha espalda Você pegou a minha espalda Essa espalda é minha Nossa Mas eu matei a Sherry Ah não Tá, então tem que ter mais uma Uma Partir Ai, que raiva Então bora lá Eu vou acabar com você agora, Sherry É o seu fim Você será destruída pelo poder da Hunter Sword Você será destruída pelas TNTs Ué, que engraçado Você boa fez o backup do mapa Mas o chat ainda tá aqui pra mim Que eu te matei A Hunter Future Creeper Hunter Sword Level 250 Ah é? Com o que que você disse? Não, não vem Será que foi essa daqui? Ah, cala a boca Mentirosa Não é possível, velho Deus é muito bom, Jesus Nossa Peraí, Sherry Eu tô com problema Eu sei qual que é o seu problema O que você tá insinuando? Nossa Eu vou ficar calado Eu vou só mostrar na arena Ah não O que? Você conhece o famoso O que que é a Legendary? Future Creeper Last Sword? Future Creeper Hunter Ela mesmo Eu tenho uma, inclusive É, eu também É? Parabéns pra você Parabéns pra você também Tá bom, então Não, para Não, não, não Passei Passei E você não tem a Passei Hunter Sword Ah não Vou ficar matando o Creeper não Você acha que eu vou gastar Minha poderosa espada Com meros Creepers Não, esse bicho era feio Que rapaz Sherry, bota no Passei De novo Fazendo favor Just go Hum Eu tenho duas Future Me dá uma Ih, Sherry Já tem Não Não Eu tenho outra coisa Ih, pronto É aquela pistola Ah não Jesus É bom você Chegar perto de mim rápido É bom você chegar rápido Sherry Eu tenho três Future Creepers Sério? Três Mas aquela diferença, né Em ataque melee E ataque range Power range O que? O que você tá falando? Ah não TNT não Não gosto Ah, não gosto Ai Au Nossa, levei na carcunda essa Você também não fica frustrado Quando você abre um Lucky Block E não vem absolutamente nada Claro Quem nunca? Quem não? Nossa, velho Nossa, Cherry O que? Eu explodi muito aqui Explodi muito Olha, uma casa de Creeper Pera Você troca O que? Nada de útil É isso? Aqui, seu Tempo Você é meu Nossa senhora Ai, eu preciso entrar aqui dentro Seja de sorte Cherry Ah não, pode deixar Esquece, esquece Bom, gostei É, não é ruim não Era essa que eu queria Cherry Ah não Cherry é pacífico Estou pronto Nossa senhora Cherry, eu quase morri Você não botou no pacífico Coloquei Eu tô muito bom não, Cherry Eu tô bom aqui Preciso desse tanto de espada, né gente Me dá uma, velho Não Tá sem mesmo? Não Eu tenho uma espada Mas ela é tão lixa Que é essa aqui, ó Eu te dou Você não precisa, né Você também tá com a arma, né Maldita Eu não tenho Nossa Eu queria ser solidária ainda Não merece, não Não merece Calma, Cherry Calma Você tá muito raivosa Vambora Ai, pera Essa daqui é a Loki O que a minha não tá atirando? Oh, oh Cherry A minha arma não tá atirando Por algum motivo Já começou? Que isso? Nossa senhora É agora É agora Eu tô muito ferrado Eu tô muito ferrado Nossa, galera Eu tô muito ferrado Cadê você? Meu Deus A minha arma não atirou, Cherry Cadê você? Ah não Eu perdi ele Just go, Chima Eu posso ver seus movimentos Eu não tenho nada, G Cadê você? Eu quero chorar Meu amor Você tá escondido aí Pra chorar, G Ele tá com o... Ah, velho Eu tô ferrado Me dá aquela espada, Cherry Eu prefiro ser um homem vivo Do que um homem morto Corre, então Já sei o que eu vou fazer, Cherry Você não ousaria despedir o unicórnio Vai, Cherry Explode o unicórnio, vai Não Você não sabe Vê se você tem coragem Explode O que é isso? Vem, Cherry Vem aqui, menino Vem pegar na mão Mano, não tem nada, Cherry Pra me defender Eu tô morto Eu tô morto Eu tô morto Eu sou muito ruim, morto Eu desço E você parade usar o arco Não Ele tá morto Ele tá correndo Olha o medo Vê se eu aguento Dá bem que eu dei espírito Não, para Sai Sai com esse arco Que tá lá Você não morre, não? Eu não Deixa eu ver se ele deixa algum item aqui embaixo Aqui fora Você foi pra lá? Como que você foi pra lá? Para, Cherry Cadê ele? Gatinhos Você ganhou gatinhos? Ai, que escoelho mafinho Desconde, cadê você? Não Eu tava quase pegando ela por trás Errou Não, para com esse ar Me mata na espada, pelo menos Não Você não morre Não Você não tá me pegando a espada Cadê você? Eu não quero mais brigar com você Mano, 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 mano Caraca, mano A Cherry explodiu sozinha Cherry, por que você se explodiu? Eu não quero mais brigar com você Cherry, por que você não me atacou com a espada? Eu falei pra você me atacar com a espada Eu achei que isso aqui ia te explodir Ou eu fiquei com dois corações Mentira Eu achei que você não ia morrer Só você fez me atacar com a espada Eu tinha um Blast Protection, sua doida Sério? Eu não tava tomando dano Eu só não te avisei Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Ela perdeu com três espadas Eu ganhei com a espada de sete danos Para, tá desgul... Não, tá ok Ai, Tia, isso é incrível Mas isso não vai ficar assim Galera, se vocês gostaram do episódio de hoje E querem mais, deixa o like, o like, o ousa Por favor, deixa o like, o like, porque eu não tenho ganhado O dia que a estratégia ganhou O da força bruta Para Então até a próxima, galera Falou e tchau Não, pera, pera, pera Vai, uma espada, vai, um x1 com sua espada Só para você ver como você ganharia de mim Cadê você? Tira esse capacete do olho, menino Vai, vai Você tá muito OP Que OP? Morri, pronto Ah, não Então é isso, galera Até a próxima, falou e tchau Tchau